No vídeo de hoje, hoje é dia de Another Day, Another Dollar lá no restaurante. Gente, esquimazinha modo on. Não parou de levar um segundo. E bora de delivery. As expectativas são altas. Temos uma TV nova. Bom dia, gente. Se vocês estão me vendo assim, ó, toda de preta e amarrando o cabelo pra trás, assim, vocês já sabem o que isso significa, né? Hoje é dia de Another Day, Another Dollar lá no restaurante. Tô prontinha, sim, tô com cara e voz de sono. Por motivos de que ainda são nove e meia da manhã. E tem só um detalhe, é um domingão de muita neve por aqui. Hoje é a primeira vez que eu vou estar indo trabalhar de garçonete pós sair do meu trabalho na startup que eu tinha. E tô voltando a ser garçonete, então tô bem feliz. É domingão de manhã, tá um dia horroroso pra sair de casa. Mas tô feliz que estou levando as coisas no caminho certo. Então vou levar vocês comigo nessa nova rotina. De volta à minha rotina, né? Vou comigo. Gente, aí nevou a noite inteira. Olha o cara limpando. E eu tô com a sensação de que as calçadas ainda vão estar sujas de neve, sabe? Não vão ter limpado ainda porque tá muito cedo. Então eu vou ter que ir de bota e aí lá eu troco pelo sapato que eu vou trabalhar. Bom, então bora. Estou com essa basezinha aqui. Vou colocar a botinha e o casacão e partiu enfrentar os menos 20 graus de hoje. Gente, esquimózinha modo on. Tá a menos 13 graus com sensação térmica de menos 18 nesse momento. Ai, não estamos no menos 20. Tranquilo. Partiu, trabalhando. Mais uma coisa que eu queria falar é que eu tô com uma sensação tão boa de estar voltando a ir lá pro restaurante. Tipo, eu trabalhei na start-up, foi legal, aprendi muito, sabe? Se eu não tivesse ido, eu sempre teria ficado com aquela impressão de Nossa, eu podia estar trabalhando lá. Mas não, eu fui lá, trabalhei e percebi que não é o que encaixa pra mim nesse momento, sabe? Faz muito mais sentido eu estar trabalhando no restaurante nesse momento. E tô bem feliz de estar voltando pra lá. Não é pra sempre. Faz tudo parte de um plano. Tipo, eu tenho um objetivo de estar indo trabalhar no restaurante. Até mesmo porque daqui seis meses a gente vai se mudar dessa cidade, né? Tá tudo planejado, tudo faz sentido. E tô bem feliz de saber que eu tô tomando as decisões no caminho certo de onde eu quero chegar, sabe? Então eu tô com uma sensação bem boa de estar voltando pra lá. E falando em metas, planejamento, de volta pro trabalho e organização da vida, agora mais do que nunca eu vou precisar gastar o meu inglês de novo. Mas eu amo isso porque pra mim qualquer chance de praticar o inglês é muito boa. E se você tá precisando tirar o inglês da gaveta e voltar pro ritmo assim como eu, ou quem sabe, aprender a falar com alguém, conversar do zero, tem uma dica muito legal pra te dar. E é uma dica que me ajuda a ter muito mais confiança na hora de falar inglês. O Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online que vai te ajudar a melhorar ou aprender a se comunicar em inglês. As aulas são com tutores nativos e você tem a opção de fazer de forma particular ou em grupo com mais duas pessoas que podem ser de qualquer lugar do mundo. Eu acho as aulas em grupo muito legais pra aprender mais sobre a cultura e me acostumar com os sotaques dos outros países. Já que aqui no Canadá tem muito imigrante, né? Então, algo que eu gostaria de fazer mais é, na verdade, eu sou do Brasil. Eu gostaria de ir mais often para a praia, mas eu não consigo. Porque eu moro apenas no meio do Canadá. E algo que eu estou fazendo bem, eu diria, talvez, é, eu não sei como eu posso dizer isso em inglês, mas, como, minha dieta. Ou, a nutrição. A nutrição, sim. Como vocês viram, as aulas do Cambridge são super dinâmicas. e abordam assuntos do nosso dia a dia. Que é o que a gente precisa pra falar quando vai pra um país que fala inglês, né? Vocês sabem que eu já fiz algumas, várias aulas com o Cambly pra testar o método deles e eu simplesmente amo. A cada aula que eu faço fica mais fácil e mais natural, assim, conversar com os tutores e com todos os outros alunos do grupo. E é muito divertido e é perfeito pra aprender inglês. E é claro que eu escolei um super desconto especial pra vocês. Um desconto VIP. Um desconto VIP pra quem usar o meu código. Com o VIP em todos os planos anuais. Tem planos saindo a partir de R$74,00 por mês, com aulas de duração de uma hora de aula por semana. Então, não perde mais tempo, porque essa promoção só vai valer por 48 horas. Então, já garante a sua vaga agora. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores investimentos da sua vida, porque aprender a falar inglês e poder viajar pra qualquer lugar e poder se comunicar, não tem preço que pague. Então, clica aqui no link que tá na descrição desse vídeo e usa o meu código TAMIVIP, porque usando o meu código me ajuda muito aqui no canal. Eles sabem que vocês vieram por aqui. E também ajuda vocês, porque vocês vão ganhar um super descontão, né? Bora comigo agora voltar pra nossa rotina. Começando o dia do jeito que a gente gosta. 10 dólares de gorjeta igual a 35%. E aí, gente, caraca, não parou de levar um segundo. Eu sei que tá vento, mas, gente, calma. Pelo lado bom, eu vim a pé e vou embora de carro. O carro está de volta. Só não tem nem como chegar no carro, né? Fazer a volta. Oi, cara, nosso carro tá de volta. Gente, pronto, domingão. 4h30 da tarde já estou livre. Estamos de volta no carro. Muito feliz que a gente ficou duas semanas sem o carro. E a gente pegou as duas semanas, assim, piores semanas do inverno. Fez menos 30. Tava neve sem parar. Tipo, o pior momento possível pra ficar a pé. Mas vale a pena, porque a gente aluga. Então, o dinheiro conta, né? E falando em dinheiro, hoje tivemos gorjetas. Geralmente, quem trabalha de manhã faz menos gorjetas. Então, hoje não foi muito cheio. Ainda mais porque o tempo tava horrível, né? Então, eu mesma não ia querer sair de casa. Então, eu fiz 46 dólares de gorjeta. Tipo, era metade do que eu faria se fosse a noite, né? Mas, tá ótimo. Cara, não parou de nevar um segundo. Olha como tá as ruas, tá? A maior meleca. Então, tamo indo lavar o carro. Gente, primeira vez que eu tô vindo nesse car wash. Ele é diferentão. E a gente que vai lavar? A gente vai lavar. Então, ele já abre aqui. Meu Deus, o que é essa fumaça? É o frio? Caraca! Gente, muito engraçado. Porque lá dentro é um lugar aquecido. Era quentinho pra você lavar o carro. Quentinho. E você vai pagando um minuto, né? Dois dólares, né? Gente, estamos aqui agora com o carro limpo. E olha aí. Congelando. Em vez de secar, ele tá congelando. 5 horas da tarde. E a gente vai dar uma passadinha na Dalarama. E aquela loja de bugiganga de várias coisas. Até 5 dólares agora. Gente, viemos aqui só pra buscar uma pecinha que a nossa quebrou. Um pendurador. E estamos indo pra casa buscar a mochila. A bolsa térmica pra fazer delivery. Então sim, vai ter vários dólares sendo feito hoje. Gente, cheguei em casa. E agora são 5 e meia. Olha, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Muito legal. Olha só. Muito legal. Muito legal pra quem mora no Canadá. São 5 e meia da tarde. E ainda é dia. Cara, emocionante. Mas o horário que a gente vai fazer delivery hoje é só às 7. Então a gente tem uma horinha e meia ainda pra ficar em casa. Então eu vou tomar banho, lavar o cabelo. E depois a gente se prepara pra fazer delivery. E bora de delivery. Já estamos aqui. Eu decidi não fazer live porque já tá muito tarde no Brasil. Então vocês nesse vídeo foram privilegiados. Vou gravar tudo pra vocês como vai ser fazer delivery hoje. O motorista já tá aí com essa roupa de neve. Porque tem muita neve na rua hoje. Dá pra vocês verem aí como que tá a rua por enquanto. Quais são as expectativas? As expectativas são altas. Muita neve, quer dizer, bastante pedido. É, assim que a gente enxerga. Se tem neve na rua, eu imagino que as pessoas vão querer ficar mais em casa. E vão pedir mais comida. É assim que a gente fez. Mas vamos ver como que isso aí vai acontecer na prática. Já deixa o like aí no canal. Gente, primeira corrida já chegou aqui. Vou aceitar que são 6 dólares e 42 pra 5 quilômetros. É uma corrida meio ruim. É uma corrida bem ruim. Bem ruim. Mas simbora. E é bom, tipo, pôr algoritmo, assim. Que aí você aceita, vai começar a te mandar uma depois da outra. Interessante. Manta aí o endereço do... Vou colocar. Então bora rumo ao primeiro dólar do dia. E, gente, olha lá. É, o seu primeiro. Mas olha o que a gente descobriu. Vocês estão vendo essa placa ali, ó? Proibido virar à esquerda quando tá vermelho. A gente descobriu que pode virar na esquerda se o sinal tiver vermelho aqui no Canadá. Em alguns lugares, quando é só uma via de mão única, assim, você pode virar com o sinal vermelho, cara. Por que essa doleira? Pode levar à direita, pode levar à esquerda. A gente já estamos chegando aqui. Olha o tamanhico do restaurante. É só um container. É só um container ali. Ali, ó, o Endes. Lá vai o ECA para mais uma. Já apareceu outra? Já apareceu outra de quase 12. Vai fazer? É, o Endes pensa boa. Então aceita aí. É ruim que eles meio que te obrigam a aceitar, porque se você não aceita, meio que cai o teu accepting score. Bom, e já temos 6 dólares para 5 quilômetros. Agora a gente tem que fazer uma corrida de... 11,78 para 10 quilômetros. Para 10 quilômetros. Não tem vindo corridas muito boas, mas a gente vai ter que fazer para... Virar as melhores. Virar as melhores, e é isso. Eu sei, foi rapidinho, hein? Comida coletada. Agora vai aparecer o endereço do cliente. Gente, estou achando que eu achei um bairro de casões aqui. Caraca. Gente, olha os casões. Só que a questão é que eles estão no topo do morro. Deve ter uma super de uma vista. Tem que ligar para o número. Você tem que ligar para mim, eu vou ir com você na frente. Bom, a gente fizemos ali a entrega, quer dizer, o afterface. E agora está esperando um pedido aqui. Deu 18 dólares até agora, em uma hora de trabalho. Está marromendo, não dá para dizer que está muito bom, não. Gente, são 8h30 da noite. Fazem 40 minutos que a gente não recebe nenhum pedido. Gente, estávamos desistindo para ir para casa. Veio mais um pedido. Veio um pedido para uma conveniência. A 7-11. Esse aqui tem pelo mundo todo, né? Gente, talvez essa seja a última entrega do dia. O endereço estava dando lá numa igreja super assustadora. Mas não, é essa casa. Ainda bem. E a pessoa pediu 4 refrigerantes de 2 litros e uma batatinha. Nossa, fiquei com muito medo daquela igreja. Gente, já chegamos em casa. Hoje estava muito parado mesmo. Eu acho que domingo à noite nesse aplicativo. Nunca tem muito pedido mesmo. Deu 24 dólares para 1 hora e meia? 25 dólares para 1 hora e meia. 25 para 1 hora e meia. Então, é... Tipo, nem bom, nem horrível. É ruim. É ruim. Só ruim. E vai sair tipo uns 10% disso para a gasolina. É isso, gente. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Eu trabalho e amanhã a gente vai comprar uma TV. Tomara que a gente consiga. Amanhã a gente conversa sobre isso. Mas amanhã vai ter rolê no mercado. E vamos comprar uma TV. Amanhã eu explico o porquê. Tá bom? Boa noite para vocês. E até. Tchau. Então, gente. É o dia seguinte e... Temos uma TV nova, cara. Temos uma super dica. Podemos participar isso que a galera vai adorar, né? Quando chegar aqui, cara. É muita dica boa para se chegar. Ó, gente. A TV está na parede. Já estamos ligando. Essa aqui é a TV. Esse modelo dela está na promoção por mil dólares. Ó, o preço dela, na maioria dos sites fora da promoção, ela é de mil e duzentos, mil e trezentos dólares. E a gente pagou setecentos nela. Porque ela é refurbished, né? Ó, e esse aqui é o site que a gente comprou. A gente foi lá na loja presencial comprar. Mas o esquema é que eles compram TVs que foram devolvidas. Não só TV. Eu tenho até Macbook. Eles compram TVs e objetos que foram devolvidos. Deixam elas zeradinhas e vendem de novo. Ele disse que a maioria das coisas que eles vendem lá vieram de retornos que fizeram no Costco, no Walmart. E aí lá eles vendem. Dica do Karadatei. Tem um site chamado artings.com. Esse site. É, compara um TV. E não pode ter preconceito com essa marca. Acho que é a chinesa, a Hisense, né? Mas, tipo, é barata, mas é bem boa. Eles vendem, tipo, o brilho, o contraste, fazem um monte de testes. É a dica do Karadatei, o cara nerd dessa casa, que entende tudo de tecnologia. Tem rede que tem preconceito com essa marca ali, ó. A Hisense, porque é uma marca que a gente não conhece muito bem. Mas, ele sempre usa esse site aqui, ó. E a nota dela é 8. Então, você pode fazer a comparação na TV que você quiser. Parabéns. Fez uma boa cola. Então, a dica é dessa loja que a gente comprou a TV. A gente comprou pessoalmente, mas eles vendem até no Facebook. Aí eu disse o Antônio, mas é loja de confiança? Não sei. Estamos aqui pra testar. Vocês vão saber nos próximos meses. Mas tem 30 dias de garantia, né? 30 dias de garantia. Só que a outra TV que a gente tinha... Tem 30 dias de garantia e duas semanas pra devolver, se quiser. Só que a outra TV que a gente tinha, a gente comprou no Facebook de uma pessoa qualquer. A gente comprou pensando que qualquer loja vai ser mais confiável do que um aleatório no Facebook, né? Então, assim, a gente comprou nossa nova TV por quase metade do preço, gente. Ela é vendida por 1.300, a gente pagou 700. Legal. Tá, e por que a gente trocou de TV? O que você fez com o outro dia da TV? Vendi no Facebook. E lucrei. Comprei por 450 e vendi por 550. Então, por essa... A melhor coisa dela é que ela é 120 Hz E tem... É... Variable Refresh Break pra jogar no Xbox. Harry Potter. Em 120 Hz. Que isso, cara? Em HDR. Com Variable Refresh Break. Isso aqui que, na moral, é isso aí. Tem a mínima ideia do que ela falou. Gente, tem só uma coisa que eu tô pensando. Vocês tão vendo como a nossa casa é espaçosa, né? Uma TV de 65 polegadas já foi de um lado até o outro aqui. Ninguém passa direito. A questão é, a gente vai se mudar. Como é que a gente vai levar essa TV pra outra província? Como é que eu vou guardar essa caixa durante seis meses? Cara, ela é maior que a minha casa. E desejo boa sorte. Se você gostou das dicas desse vídeo e assistiu até aqui, comenta aqui embaixo pra mim um emoji de televisão pra eu saber que você gostou e assistiu até o final. Não se esqueçam de conferir o link da descrição pra aproveitar a super promo do Cambly com o cupom TAMIVIP e se inscrever no canal também pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho